Por que você se sente vazio? Uma exploração espiritual. A sensação de vazio é uma experiência humana profundamente perturbadora. Muitos de nós já experimentaram essa sensação em algum momento de nossas vidas, mesmo que brevemente. É como se algo estivesse faltando, uma lacuna interior que parece difícil de preencher. Essa sensação de vazio pode se manifestar de várias maneiras. Uma insatisfação constante, uma busca incessante por algo, que não conseguimos identificar claramente, ou uma sensação de desconexão do mundo ao nosso redor. Neste vídeo, vamos explorar a perspectiva espiritual do porquê você pode se sentir vazio. Vamos olhar para além das explicações puramente psicológicas ou emocionais, e buscar entender essa sensação em um nível mais profundo, relacionado à nossa espiritualidade e conexão com algo maior do que nós mesmos. A natureza da experiência humana. Para entender por que nos sentimos vazios, é crucial reconhecer que somos seres complexos, compostos por diferentes aspectos. Físico, emocional, mental e espiritual. A dimensão espiritual é frequentemente negligenciada em nossa sociedade moderna, mas sua importância é inegável quando se trata de nossa sensação de plenitude e propósito. A espiritualidade não se limita a religiões institucionalizadas, embora possa estar presente nelas. Ela é uma busca pelo significado mais profundo da vida, pelo propósito de nossa existência, e pela conexão com algo, que transcende os limites materiais do mundo. Muitas pessoas podem não se identificar com uma religião específica, mas ainda assim têm anseios espirituais. A busca por significado. Uma das razões fundamentais pelas quais nos sentimos vazios, é a busca constante por significado. Somos seres orientados para o significado, e quando nossa vida parece carente desse significado, experimentamos um vazio interior. Isso pode ocorrer quando nos encontramos presos em uma rotina monótona, quando nossas atividades diárias parecem vazias de propósito, ou quando não conseguimos entender o propósito maior de nossos esforços. A busca por significado muitas vezes nos leva a questionar nossa existência e nosso papel no universo. Essas perguntas são essenciais para nossa jornada espiritual. A espiritualidade muitas vezes emerge, quando buscamos entender nossa conexão com o todo, com algo maior, e quando encontramos um propósito que transcende as preocupações puramente materiais. Desconexão espiritual. Outra razão pela qual nos sentimos vazios é a desconexão espiritual. Vivemos em um mundo cada vez mais voltado para o exterior, onde a tecnologia, e as distrações constantes, podem nos afastar da nossa essência mais profunda. Essa desconexão espiritual pode levar a uma sensação de isolamento, como se estivéssemos perdendo algo essencial, que nos liga a algo maior. A reconexão espiritual é fundamental para preencher esse vazio. Isso envolve a prática da introspecção, da meditação, de momentos de tranquilidade, onde podemos nos reconectar com o nosso interior, e, possivelmente, com uma força maior, que muitos chamam de divino, universo, consciência suprema ou outro nome, que ressoe com a pessoa. A importância da autenticidade. A busca pela autenticidade, é outro aspecto vital na compreensão do vazio espiritual. Quando não vivemos de acordo com nossos valores verdadeiros, quando não expressamos nossa verdadeira essência, sentimos que algo está faltando em nossas vidas. Isso pode acontecer quando tentamos atender às expectativas dos outros, quando seguimos um caminho que não ressoa verdadeiramente conosco ou, quando nos negamos a explorar nossos desejos e paixões mais profundos. A autenticidade espiritual envolve a coragem de ser quem somos, de seguir nossos corações, e de honrar nossa jornada única. Quando vivemos de acordo com nossa verdade interior, experimentamos um sentido renovado de propósito, e uma sensação de plenitude. A busca pela conexão universal. Um aspecto profundo da nossa experiência espiritual, é a busca por uma conexão com o universal, com algo que transcende individualidade. Muitas tradições espirituais falam sobre a interconexão de todas as coisas, sobre como somos parte de um tecido cósmico, que abrange tudo o que existe. Quando nos sentimos desconectados dessa teia universal, quando nos isolamos em nossas preocupações individuais, o vazio se intensifica. A busca por reconhecer nossa conexão com os outros seres humanos, com a natureza, e com o cosmos como um todo, pode preencher esse vazio de maneira profunda. A necessidade de um propósito maior. O vazio espiritual muitas vezes surge, quando nos falta um senso de propósito maior. Pode parecer que estamos apenas passando pelo movimento, realizando tarefas cotidianas, mas sem uma direção clara. Quando vivemos sem um propósito que ressoa com nossa alma, nossa existência pode parecer vazia e insignificante. Descobrir e abraçar um propósito maior é uma jornada pessoal. Pode envolver explorar nossos talentos, ajudar os outros, contribuir para o bem-estar da sociedade ou qualquer coisa, que nos faça sentir, que nossa vida tem um significado e impacto. A aceitação do vazio. Embora o vazio seja uma sensação desconfortável, ele também pode ser um ponto de partida para o crescimento espiritual. Ao invés de fugir do vazio, podemos explorá-lo, abraçá-lo e usá-lo, como um catalisador para a transformação interior. Através da introspecção, da busca por autenticidade, do cultivo de conexões espirituais e da definição de um propósito significativo, podemos preencher esse vazio com algo que transcende o efêmero. É importante entender que o vazio, por si só, não é um sinal de fracasso. É uma parte natural da jornada humana, um convite para explorarmos nossa espiritualidade, para nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu e com algo maior do que nós mesmos. O sentimento de vazio é uma experiência profunda e complexa, mas quando explorado a partir de uma perspectiva espiritual, pode ser um catalisador para o crescimento e a transformação. A busca por significado, a reconexão espiritual, a autenticidade, a conexão universal e a descoberta de um propósito maior são todos elementos essenciais para preencher esse vazio interior. Lembre-se de que a jornada espiritual é única para cada indivíduo. Encontre o que ressoa com sua alma, busque a verdade em seu interior e permita-se explorar o vasto mundo do Espírito, pois é lá que você encontrará o significado, a plenitude e a transcendência que seu coração anseia. Gratidão. Namastê.